Mano, foi por muito pouco agora, isso. Eu tinha ganhado, eu tinha ganhado, eu tinha ganhado, eu tinha ganhado. Aqui, aqui, aqui eu ganhei. Consegui! Consegui! Puta, vai quicar de novo. Vou pular de novo. Ah não! Não! Que droga! Oh! Pulou, conseguiu! Fala, moleques e bonecas! Beleza? Rezendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal uma série nova aí. Na verdade, um mapa, né, do Diverst. Teve o Diverst 1 e agora saiu o Diverst 2. Já faz um tempo mais eu decidi trazer, porque é um mapa bem legal, ok? Bom, eu tô aqui com o Vilhena. Fala aí, Vilhena. Camelinho, quando nasce, nasceu. Camelinho, quando nasce, ótimo. Nasce. Ótimo. Ó, tava analisando aqui. O quê? Tá errado. O quê? Ah, não tá paralelopípedo. Aqui faz sol. Em cima. Lá embaixo. Mano, cê tá o quê, velho? Cê tá alterado, né? Mas tá. Tô confundindo. Me adabou! Matou! Me matou! Calma, gente, esse daqui, ó, esse daqui era o Diverst 1. A gente tinha vários objetivos, tá? Survival, dropper, batalha com o boss, etc. O quê? Vou matar você. Não, vai não, calma. Aí a gente ganhava o negócio, ganhava as lãs e vinha aqui, né? Só que agora, só que agora... Eita, caraca. A gente tem que vir aqui, ó, em introdução. Aqui. Ai! De novo, eu vou te matar. Quê? Ah, não me mata. Aqui, ó. Boa. Aí, ó, tá o negócio Matrix ali. Bugou, bugou, bugou! É um bugatinho! Calma. Agora a gente coloca esse negócio aqui. Calma. Olha só. Eita! Que que é isso? E caraca! Pronto! O que que aconteceu, velho? Faltou eu ali atrás. Aí, ó, aqui, ó, abriu o negócio. E aí sim. Não, filho, aí tem o Diverse 2. O que? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu quero pular. Pula logo, vem logo pra cá. Dá pra pular ali embaixo, meu. Ajuda? Aqui, ó. Pega o livrinho aqui, ó. Pega o livro aqui, ó. Calma aí que eu tô gripado. Aê. Esse é o Diverse 2, cara. Agora você vai passar raiva. Eu tô lá embaixo. Joguei meu livro lá embaixo. Ai, não cai. Também vou jogar lá. Ah, não cai. Não cai. Ok. Beleza. Agora, bicho, caraca. Aqui é difícil, hein? Você é louco, hein, cachoeira. Aqui é difícil. Vou clicar com o botão direito aqui. Olha que legal aqui, ó. Você quebrou a parede, meu. Calma. Olha aí, ó. Ganhou uma lã. Aí essa lã eu coloco dentro do baú. Eu vou colocar esse. E aí ela vai aparecer em algum lugar. Aonde? Aonde? Ali, ó. Aqui, ó. Aqui. Tapou. Meu Deus. Ali, achei. Exatamente. Tá aqui, beleza. Então, você entendeu? Todos os objetivos que a gente vai fazer. Todos os objetivos. A gente vai pegar, voltar aqui, trazer a lã aqui. E aí a gente vai levantar uma tocha de redstone, beleza? Olha o Maurício aqui. Olha o quê? O Maurício. Quem é o Maurício? Sou eu mesmo. Você é o Maurício? Às vezes eu me chamo de Maurício. Quando? Às vezes. Ó. O quê? Tem um botão aqui. Pisa? Não, não, não. Não pisa ainda não. A gente tem que escolher aqui. Não! Não! Vem pra cá. A gente tem que escolher o nosso destino. Vamos, dropper. Aqui, ó. Não sei. O que é dropper? Dropper é legal. Aqui, ó. Vem, 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 vem. Ficou razão. É, fi. O negócio é doido aqui, ó. Ó, ó. Ó o quê? Não tô vendo nada. Você tem que ficar aqui, filha. Você tem que ficar aqui dentro. Isso. Aê. Três. Dois. Aê! Agora, olha o tanto de sala que a gente precisa ganhar pra ganhar a lã. Como que funciona isso? Exato. Você tem que pular. Três, dois, um e vai! Uou! Eu tô aqui em cima ainda. Ih, caraca. Ah, não. Vem, 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 vem. Vem, vem aqui comigo. Não consigo. Vem. Calma aí. Vem aqui comigo. Aê. Três. Pulou? Pulou. Eita, caraca. E tem que cair aonde? Lá embaixo? Acho que tem algum lugar lá. Calma. Ué. Calma. Meu, morre. Ué, caraca. Ó. Não tem nenhum lugar lá, não? Não tem que ir descendo mesmo, sem morrer, não é? Será? Não é possível, cara. Deixa eu ver. Tô descendo. Eu também tô descendo aqui. Morre. Maurício. Boa. Ué, cara. Onde que a gente vai? Vai descendo, ué. Não é descer? Dropper. Descer. Aqui. Ó. Ok. Caraca, mas como que você tá embaixo já, cara? Sua vida não acaba? Morreu. Morreu. Ah, não, viliano. Calma. Aqui. Eu vou pular. Não pula. Pulei, 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 pulei. Ok, 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 ok. Caraca, velho. Não tem como. Calma aí. Achei o caminho. Não tem nenhum lugar. Achei o caminho. Uh. Achou o caminho? Não. Ah, não. Vamos outro, vamos outro. Não gostei desse. Não. Eu gostei desse. Não, eu gostei desse. Vem aqui. Vem aqui. Esse aqui é bom. Esse aqui é bom. Esse é bom. Aqui, 3, 2, 1. E vai. Aí, agora sim. Ué. Agora sim. Aonde? 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 Tem que cair ali na slime. Ali na slime, você viu? Aperta, aperta. Deixa o livro aí. Aperta. Boa, boa, boa. Ah. Tá slime. Onde tá slime? Onde tá slime? Aqui é slime, onde eu tô? Aqui, ó. Ai, que droga. Eu fui por um bloco, velho. Não, onde tá slime, meu? Ai, caramba. Aqui, aqui. Achei. Achei. É o verdinho. Isso, 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 isso. Que raiva. Mentira, eu tinha ganhado. Mano, foi por muito pouco agora. Isso. Eu tinha ganhado, eu tinha ganhado, eu tinha ganhado, eu tinha ganhado. Aqui, aqui, aqui eu ganhei. Consegui, consegui. Puta, vai quicar de novo. Vou lá de novo. Ah, não, não. Que droga. Pulou, conseguiu. Consegui porque eu sou um monstro. Obrigado, Deus. Obrigado, mundo, por me abençoar com essa verdade. Aperta. Boa, Vilhena. Você conseguiu pra gente, cara. Agora. Maurício, por favor. Agora, ok, Maurício, vem aqui nessa aqui, ó. Mas esse a gente já tava. Ai, volta. Volta. Volta que isso aqui não é bom. Aqui, ó, esse aqui, esse roxinho aqui. Coisa de bosta. Coisa de bosta. Aqui, vamos ver. Nossa. Que isso? Que isso? Impossível. Putz, grila. Ah, tem que cair no meio. Eu pensei que só tinha que desviar, só. Não. Ah, que raiva. Eu vou tirar essas nuvens, cara. Não aperta aí. Não aperta, não aperta. Já apertou. Já apertou mesmo, calma. Video settings closed off. Agora sim. Ganhei, ganhei, ganhei. Ganhei, ganhei, ganhei. Sério? Cara, como que você consegue tanta, velho? Tô bom. Que droga. Vai, vai, vai. Vem aqui, vem aqui. Boa. Cor de cocô. Cor de bosta, vai. Não, esse aqui é cor de cocô de neném. Então vai. Três, dois, um, vai. Eita, caraca. Ah. Eita. Morreu. Jura, esse é impossível. Não é. Esse é impossível, porque dá até um negócio na cabeça. Esse é fácil, esse é fácil, esse é fácil, esse é fácil, esse é fácil. Ganhei, ganhei. Você tá de sacanagem. Sério, isso? Mano, pelo amor de Deus. Obrigado. Como você faz isso, cara? Ganhei. Você tá de sacanagem, mano. Aqui, decoded. Vamos lá. Aqui. Vai. Vamos lá, três, dois, e foi. Ah, isso aqui é fácil, isso aqui é fácil, isso aqui é fácil. Isso aqui é fácil, isso aqui é fácil, isso aqui é fácil, isso aqui é fácil. Ai. Ganhei. Mano. Você não ganha. Ganhei, tô aqui embaixo, mas não tô achando o botão. É isso aqui? Ah, não, tem que colocar o papel aqui. É isso? Calma. Não, não, você perdeu o negócio. Ué, eu coloquei o papel lá no negócio. Vai, vai, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Ah, ah. Que droga, velho. Ué, ah, tem que colocar dois papéis. Tá vendo o papel? Então, precisa ir nós dois. Então, já era, então. Calma. Já era, porque eu sou manhaca nisso. É, tô vendo. Aqui. Oh, oh, oh. Ai, que droga. Mano, é muito difícil, cara. Por que eu sou tão ruim assim, velho? Aqui, aqui. Ganhei de novo. O que eu faço? Ganhei, ganhei, ganhei. Ganhei, ganhei. Ganhei. Ah, moleque, vem aqui comigo. Tô aqui. Boa. Aí, eu coloquei. Não, peraí. Tem uma bigorna aqui, ó. Ah! Cagou tudo. Ferro. Qual a gente faz isso? Não sei também, eu pensei que tinha que colocar o negócio ali. Ih, caraca. Aqui. Ó, tô aqui embaixo já. Aí, eu cheguei também, cheguei. Calma aí, tem uma bigorna aqui, ó. Será que tem que colocar... Você tem outro papel aí? Tem aqui, coloquei. Coloca o seu. Não sei, o meu tá aqui, ó. Vou jogar pra você. Pega aí. Tá, deixa eu pegar então. Aqui, aqui. Ué, não funcionou. Ué. Será que tem que trocar de nome? Não sei. Ah, enchanted cross. Foi Maurício. Pá! Deixa eu ver aqui se vai dar agora. 3, 2, 1 e... Pá! Ah, cara! Eu não tô sabendo o que é isso. É um cachorrinho, meu! Ui, caraca. Tá, calma aí. Ai, morre. Não tem como não, cara. Ué, como passa isso? Não entendi também. Uh, uh, ah! O bairro do cachorro morreu. Caraca, é impossível esse, cara. Mano, mas o problema é que não tem o que fazer lá embaixo. O problema é isso, é. Exatamente. Tipo, a gente consegue chegar lá embaixo, só que não sabe o que fazer lá. Vai. Ai, droga, 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 droga. Ah! Droga. Tá. E agora o que eu faço aqui? Tô com o papel na mão. Cara, você tá com o papel, coloca na bigorna, tem que ter alguma coisa pra fazer. Bigorna. Tem uma bigorna ali. Será que dá pra... Não tem nada aqui no chão pra colocar? Procura se não tem nenhum botão por aí. Atrás da bigorna, não. Vou procurar um botão. Tá, enquanto isso eu tô tentando descer de novo aí também. Tá. Aqui... Ah, múmia! Vai, de novo, de novo, de novo. Ok. Uh! Eu não sei. Será que é alguma dessas peças de espreito aqui embaixo? Ai, hã? Não. Nada, nada, nada? Não. Que droga, cara. Como a gente vai fazer isso? Bom, galera, voltamos. A gente não conseguiu lá, só que aí o Vilhena viu uma coisa bem importante aqui. O nome desse ID Dropper aqui é Decoded. Tipo, o código, né? Qualificado. É, alguma coisa assim e tal. Então a gente precisa descobrir como faz isso. Mas enquanto isso a gente vai no vermelho. Vamos lá. Vai. Aê, três, dois, um, e... Tô. Eta, car... Eta, caraca! Esse é impossível. Eta! Eta! Passei. Você é... Sério? Uhum. Sério isso? Uhum. Ah, você tá de sacanagem. Vai ser, meu. Não aperta, não aperta. Quero tentar. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Ah! Droga! Voltou muito pouco, velho. Calma. Última vez. Cara, que raiva. Meu, eu sou muito bom nesses joguinhos, meu. Eu passei depois de mim. Oh, cara! Tá, você chegou no final, apertei. Aê, boa. Ok, conseguimos. Cadê? O vermelho. Agora o marrom. Vamos no cor de bosta. Cor de cocô, meu. Olha o cocô. Nossa, esse aqui... Caraca! Nossa! Esse aqui é o... Negócio do Star Wars. Ah! Passo. Esse aqui é no espaço. Ah, esse aqui é facinho. Esse aqui é de... Boa. Putz! Eu não consegui. Passei. Como que você faz isso? Sério? Você vai tentar passar? Vou, vou. Óbvio. Calma aí. Estou esperando. Ah! Ok! Ok! Consegui. Quer apertar você? Eu quero. Cadê? Oh, yeah! Eu vi lá, ó. Oh, yeah! Ok, conseguimos. Agora vamos para o ver... Laranja. Verde. Aqui, boa. Vamos lá. Três, dois, um. Foi. Nossa! Nossa! Esse aqui é do... Não, é pro meio, puta! Esse aqui é impossível. Não, esse aqui é facinho. Dá até um negócio no olho aqui, cara. Meu olho tá bugado. Esse aqui é facinho, ó. Tem que vir pra cá e voltar pro meio. Passei. Putz, grila, cara. Deixa! Calma, 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 calma. Aqui. Sai. Pula essa porcaria, vai. Ok. Que raiva, cara! Eu sou muito ruim. Os dois que a gente não conseguiu. Esse roxinho aqui. Esse roxinho aqui é o quê? É o que a gente tem que descer lá, eu acho. Acho que a gente não tem que pular nesse aqui. Acho que esse aqui a gente tem que descer. Descer? Será, cara? Vai. Tenta pulando. Eu vou descendo. Calma. Tá. Eu vou... Eu vou tentar correr e ir lá pra frente. Calma aí. Ah, ok, 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 ok. Deixa eu ver alguma coisa. Deixa eu ver. Nada, cara. Nada, nada, nada. Acho que tem que descer normalmente mesmo. Eu vou tentar a última vez ali, ó. Porque eu tô vendo uma ponta. Uma ponta ali na frente, ó. Acho que talvez a gente tenha que descer ali naquela ponta. Deixa eu ver. O problema é como descer ali. Tá. Tô quase na ponta já que eu tô falando. Tá. Eu tô descendo normalmente. Você tá descendo? Tô. Beleza. Eu vou tentar chegar nessa ponta aí e eu vejo que dá. Que boa. Aí, tô nessa ponta. Vamos ver o que tem ali embaixo. Ok. Parei. Conseguiu? Ah, eu acho que é ali, hein. Calma aí. Pulei. Droga. Tem nada, cara. Tem nada ali embaixo. Tá. Eu tô descendo normalmente. Beleza, beleza. Beleza, pessoal. Eu peguei a tática aqui do Vilhena. A gente vai ir descendo mesmo. Tomara que tenha alguma coisa aqui. Deixa eu entrar aqui embaixo ali, ó. Tem um botão ali no meio, ó. Aonde? Ah, é mesmo. Caraca, cara. Aqui é só passar, só. Aqui, né? Só vai. Boa. Só foi. Falta só esse último aqui. Como foi isso, cara? Peraí. Deixa eu ver. Vai, vai desse aqui. Peraí. Vê se tem alguma coisa na parede, alguma coisa assim. É, não sei. Algum lugar. Cara, não é possível que eu não tenha nada. Porque ele te dá um papelzinho, né, ó. Ai! Eita. Peraí. Ele te dá um papelzinho. Aí você desce aqui e entra aqui embaixo. Beleza. Tô aqui embaixo. E agora? Já tá aí? Já. Beleza. Será que não tem nada na descida, tal? Não. Acho que é impossível. Caramba, cara. É muito difícil isso, velho. Na descida não deve ter. Mas deve ser alguma coisa, ó. Tem uma bigorna, um papel. Isso aqui é feito pra uma pessoa só? É, pra uma pessoa. Mas na verdade não é, na verdade não é pra uma pessoa. Pode jogar em dois, três. Você tem aquele livrinho ainda? É... The Dropper Tips. I'm for a Blocks. You move faster. Não, não tem nada pra falar aqui. Não tem nada, nenhum. Nada, nada, nada. Caraca, é difícil, hein? Qual que será que é a senha desse negócio? Deve ser algum papel com algum nome. Tenta... Tenta editar Decoded. Tenta editar o nome do mapa. O nome do negócio. Tá. É com dois D's, né? Ahn... Cara, não lembro, mas acho que é. Decoded. Ah, não dá. Caramba, velho. Peraí. Deixa eu ver aqui. Aqui, vê o nome do mapa. É Decoded... Ah, com um E. Com um D. Um D. Um D só, tá? Pensei que era com dois D's, tá? Um D. Vamos tentar aqui. Aqui, boa. Boa. E desce tudo, normal. Ah, cara, por quê? Desci. Beleza. Você morreu de novo? Não, é óbvio. Sempre eu morro. Tá, eu vou colocar Decoded, então. Aqui. Decoded. Pronto. Cara, eu sou muito ruim, velho. Pronto. Coloquei Decoded. Ih? E? Nada, 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 nada. Ezeide. Oi. Achei. Achou? Deu uma olhada no fórum lá e tava todo mundo falando que o código do papel, a gente tem que colocar o nome de 81367294. Mano, não faço a mínima ideia de onde é esse número. 81367294. Por que isso, cara? Sei lá, mano. Eu vi lá no fórum. Eu vou colocar aqui e ver se funciona. Vai, tenta, tenta, tenta. Coloquei. Ah lá. Ah, moleque! Caraca, eita. Jerry? Ok. Ah, tem o último aqui, o último do dropper pra gente pegar a lã. Ah, entendi. Ok, vamos lá, vamos lá. Aqui. E aí? Você... Ai, tem que cair apertando o botão. Quê? Tem que cair e quando você chegar perto, você aperta o botão antes de morrer. Você tá de sacanagem. Entendeu? É impossível. Não, eu faço, eu faço, eu faço, eu faço, eu faço. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Não! Ai, que droga, velho. Você viu ali? Sim, sim, sim. Tá facinho, tipo, só que o problema é apertar o botão, né? Vai, 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 vai. Ai, meu Deus É muito difícil isso, cara Cara Esse mapa é muito bem bolado, velho Vamos lá Cliquei! Boa! Pelo menos pra uma coisa servir E agora coloca onde? Aqui no baú? Aqui, ó, aqui isso, coloca Boa, coloquei. Colocou? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Calma, fica aqui, fica aqui no meio, fica aqui no meio Aonde? Aqui no meio, vem aqui Isso, aí Boa! Aqui! Boa, Vilhena Excelente, galera Bom, o primeiro episódio desse mapa incrível Vai ficar por aqui, eu espero que vocês tenham gostado O canal do Vilhena tá aí na descrição Se inscreve lá, é um canal muito da hora Ok? E é isso, pessoal Fiquem ligados porque logo, logo Vamos ter aí mais o segundo, terceiro Quarto episódio dessa série muito louca Beleza? Valeu, falou e Tchau!